O povo não sabe tomar uma caja e brine, vai pra rua fazer o que? Enxugar. É, tem mais confusão envolvendo policial militar. Treta tá grande hoje aí, rapaz. Dessa vez, na verdade um ex-policial. Esse é lá do estádio Goiás. O cara, bicho, foi até um bar e resolveu armar uma confusão maior do mundo, uma treta, sabe? Ou porque, bicho, se tem um cabra cheio da razão no mundo, é o Bebo. O Bebo se acha o cara. Cara, dê uma olhada nessas imagens aí, vai. Olha a confusão. Tá tudo embaçado que a gente não precisa identificar todas as pessoas que tá no lugar, né? E tem mais. Vai vendo, é um corre-corre. É um barata-voa, você tá louco, é gente pra tudo quanto é lado, é mulher fugindo pelo ladrão. É um acaba correndo, é o outro não soltando o copo, a bagaça é grande. Olha essa mulher aí, ó. Ela foi lá na confusão, foi lá, voltou e o copinho dela tá na mão. Tá na mão, quer ver? Pera aí que eu vou te mostrar a mulher que volta lá da confusão com o copo na mão, ó. Ela volta lá da confusão, o copinho dela não largou de jeito nenhum, é uma culpa doida, viu? Cara, o cara foi embora. Ele foi embora e aí voltou todo, todo o tal do machão, do policial. Por que, Fred? Fui buscar a arma dele. Vocês vão entender a treta. A Erika Blaine tá comigo aqui ao vivo. Essa confusão começou por quê, Erika? Muito boa noite, querida. Olá, Fred. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha, essa confusão é... Inclusive, o delegado disse que, na verdade, não vai ter, assim, um motivo pelo qual ela teria começado. Mesmo porque esse ex-policial, esse ex-PM do estado de Goiás, ele teria chegado tão embriagado, Fred, que ele simplesmente não disse, né, pelo menos para o policial, que ele não se lembra do que ocorreu, o que teria gerado essa confusão. Mas, no entanto, né, o dono do bar disse para o delegado que, na verdade, esse homem já chegou bêbado, criando confusão, implicando com os clientes que estavam lá até o momento em que perdeu-se a paciência e começou essa agressão. Fred, e como você disse, né, ele já estava armado, olha só o perigo, ele estava com uma arma .38, foi descoberta essa arma no momento que ele saiu do bar, ele chegou a ir embora, essa arma caiu, e aí ele volta para o bar com uma pistola .380. Fred? Cara, vocês entenderam a confusão? Vocês entenderam a confusão? O bebo, véi... Por que o bebo arruma confusão? Por nada, caramba! Por nada! Olhou assim de cara, veio pro outro, o outro olhou pra ele assim, pode estar passando, olhou pra ele, o que é que é? Tá me olhando! Beba aí, sabe aquelas babas, véi? O raiva que eu tenho de bebo é aquele chuveiro que tem na boca. Que, 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 que tá me chamando aí? Que, 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 que tá me olhando aí? Tem nem tamanho, creia isso aqui, ó, mede um metro sessenta, não sei porquê. Um metro, mas é valente! É, é valente, bom que a moleque dele tem um metro oitenta, bota ele no lugarzinho dele lá, o chaveirinho dele, fica quietinho aí, ele obedece, senão o bicho ia pegar. Aí vem aquela baba assim, ó, que, 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 que tá me olhando? Foi assim que começou, só que ele tava de bermuda, rapaz, nessa confusão toda a arma dele caiu. Bom, aí os caras foram tirando aí, sai daqui, miséria, sai, bebo, véi. E aí quando ele viu, trouxe em arma, ó, mascou. Foi em casa, foi em casa, voltou, pegou uma pistola, voltou com a pistola. Só que dessa vez ele voltou com a pistola lá na mão, pra não, pra, não dar jeito de cair a bicha lá, né? Aí ele pipocou pra tudo quanto foi lá, do lado, irmão, querendo a arma dele, e querendo a arma dele, e querendo a arma dele. Eu sei que a confusão foi grande. Nessa história, alguém se feriu, Érico? Olha, Fred, graças a Deus, felizmente ninguém se feriu. Esse policial voltou, né, com essa pistola, fez essa bagunça toda, disse que, né, queria justamente atirar contra os clientes, mas de repente tava tão bêbado que nem isso conseguiu, né? Ele, essa confusão aconteceu na madrugada, no início da tarde de ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal localizou esse homem, ele prestou o depoimento, é, e já está solto, infelizmente, viu? Cara, pois é, e essa arma dele foi apreendida? A arma foi apreendida, ele está solto porque ele pagou fiança, né, e vai responder aí por porte ilegal de arma. Isso porque, embora ele tenha sido policial militar, isso não dá o direito pra ele de andar por aí, circular e ameaçar pessoas, brigar com pessoas, portando nenhuma arma, Fred. Portanto, ele vai responder por isso também. O que eu fiquei sabendo é que a 380 foi apreendida, e cadê o 38? O bicho perdeu o 38. Eu vou falar aí cada uma. Érica, obrigado pelas informações, querida, valeu mesmo, viu?